Olá pessoal, uso do localizador apical, alça labial em posição, dente isolado, localizador está ligado, pegando uma lima 20, um pré molar inferior, uma lima justa, depois aqui o localizador apical, passando pelo forame apical e voltando para o zero. Pessoal, a lima 20 chegou com muita facilidade ao comprimento de trabalho, então vou trocar por uma lima 25 para ver se ela chega mais justa nesse dente para confirmar melhor esse comprimento de trabalho, aí vou comparar os dois comprimentos, bem, eu tinha usado primeiro a lima 20 e a lima 20 deu um comprimento de 20 milímetros, como eu achei que ela chegou muito fácil o comprimento de trabalho, eu resolvi trocar pela 25, chegou bem mais justo, então você nota aí que tem 20 milímetros os dois comprimentos, tanto com a 20 como com a 25. bem, como chegou uma lima 40 ou 25 no comprimento de trabalho?